Bem, eu já percebi, vocês querem desistir a isso? Eles querem agradecer o que você fez por eles e o que lhes ensinou. Foi a Marina que fez. Bolo Rei, eu adoro o Natal. Eu sabia. Não, mas eu não cumpri a minha missão. Não diga isso. O Oswaldo ensinou-nos muito. É, nós é que não temos taleca para isto. Toda a gente sabe defender-se. Eu falhei. Escorro! Escorro! Estão a assaltar a minha sogra! É assim mesmo! Você ajudou-nos muito. Salvou-me. Muito obrigada. Temos de não saber lutar, mas já sabemos que temos um amigo com quem contar nestas ocasiões. Então, vamos lá devorar o Bolo Rei, hein? Eu, hein? Tchau! 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 E para...